Galera, dois jogos sensacionais, né? Final é sempre um jogo decisivo, segundo o maior jogador de todos os tempos, Falcão, Hidro, sou realmente muito fã dele. Ele sempre diz o seguinte, final não se joga, final se vence. E é verdade, mas tem que se vencer com inteligência, com cautela, com paciência, principalmente com equilíbrio. As duas equipes demonstraram muito isso em muitos momentos dessa liga fenomenal, que foi muito equilibrada também, com grandes equipes, com times sensacionais. O Joinville tem uma característica de boa marcação, de velocidade nos contra-ataques, de escapes, de jogadas de bola parada sensacionais, ótimos finalizadores de média distância também, jogadores consagrados. E a sua época vem num momento de superação, muitos jogadores lesionados, mas também com jovens valores de muito talento e grandes valores também, como o Valdinho e o André Deco, que já estão aí há algum tempo. O André Deco, apesar dos 25 anos, já é quase que um veterano, que joga desde os 17. O Valdinho nem se fala um cracaço de bola. Um jogo sempre voltado para o ataque, um jogo de jogadores habilidosos, de alas extremamente competentes, ótimos finalizadores e um bom jogo de pivô também. Então, tudo pode acontecer, se a gente for falar em Joinville tem uma estrutura maior, claro, todo mundo sabe, um investimento muito maior, mas a Soeva vem com tudo, vem muito forte também, com muito ímpeto, o grupo está muito unido. Então a gente vai ter, sem dúvida, dois jogos espetaculares para a gente fechar com chave de ouro, essa que, na minha opinião, foi a melhor liga de todos, de todas, perdão, pelo equilíbrio maravilhoso que a gente conseguiu atingir, tá bom? Um grande abraço e eu faço um pedido a todos, não só nessas duas, nesses jogos espetaculares, nesses jogos finais, nós temos que valorizar o nosso produto sempre. Futsal é paixão, futsal é jogo de gente grande, é jogo de qualidade, é jogo que as famílias saem de casa para assistir, sem violência, sem tumulto, sem xingamento. Sem bobagem na internet, o que a gente precisa é de valorização da nossa marca e é isso que a gente vai ter, um excelente produto que a gente está passando para todo mundo. Dois grandes jogos, eu não tenho a menor dúvida disso, vem com a gente. Apoie lá no Sport TV e sempre no site da Liga Nacional de Ficção. Grande abraço, valeu!